Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Então vamos lá, cantar a musiquinha do dia Cantemos felizes a canção do dia Hoje é quarta-feira, dia de alegria Como é que está o tempo lá fora? Será que está nublado, chuvoso ou ensolarado? Vocês vão observar e vamos cantar a musiquinha A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Isso mesmo! Então o tempo hoje a gente vai olhar para o céu E ver como é que está o tempo, certo? Mas vamos começar a nossa aula que é muito importante E hoje a primeira aula nossa é de natureza e sociedade Mas preste atenção Hoje a tia tem poucos recursos Porque o recurso dessa aula está com vocês aí em casa Certo? Como tia aqui em casa? A mamãe faz o que em casa? O que será que a mamãe faz? Digam aí Isso! A mamãe lava as louças Põe a roupa na máquina Varre a casa Prepara o almoço Café, a janta A mamãe também forra as camas Arruma os quartos Outra coisa que a mamãe faz Arruma a bagunça dos filhinhos Que fez a bagunça Lá, olha Bagunçou tudo E a mamãe está lá Arrumando tudo E o que faz? Depois que a mamãe arruma toda a baguncinha do seu filhinho A mamãe volta para fazer suas tarefas domésticas E isso é o nosso conteúdo de hoje Tarefas domésticas, certo? Então na escola tem tarefas domésticas para as filhas que trabalham No apoio, ajudando a gente Ela tem as tarefas domésticas aqui no colégio Mas nós temos tarefas domésticas mais em casa, certo? Em nossas casas Vocês sabiam porque Ah, tio, eu sou criança Não posso fazer nada Hum, será? Negativo Criança também pode sim Ajudar a mamãe nas tarefas domésticas, certo? Vamos lá A mamãe, se ela trabalha fora Ela vai chegar do trabalho E vai ter mais trabalho ainda Pior do que ela faz lá no trabalhinho dela Porque tarefa de casa, gente, ela nunca acaba E no nosso trabalho A gente faz a nossa atividade Não é o nosso trabalho Chega o nosso horário A gente sai e vai para casa E a mamãe que está em casa Passa o dia todinho ali cuidando da casa Lavando o prato Limpando Gente, cozinha É a parte da casa Que mais tem bagunça Por quê? Porque vai preparar o café da manhã A mamãe precisa botar a mesa Preparar o café da manhã Quando todo mundo toma o café da manhã O que sobra para a mamãe? Limpar a mesa Tirar tudo das mesas Botar na fia Lavar as louças Tudo E já vai partir para preparar o almoço Já deixa o almoço no fogo E a mamãe aqui corre Vai lá e começa a arrumar a casa Começa a fazer uma coisa Fazer outra Certo? Então, o que acontece? A criança que está em casa Pode ajudar a mamãe neste momento Certo? Vamos lá Quem é que ajuda a mamãe em casa? Eu, quando morava com minha mamãe Eu varria a casa Lavava o banheiro Isso já Mas eu já era adolescente Viu, crianças? Não era criança assim como vocês, não Embarra a casa Lavava o banheiro Tinha dias que trocava com minha irmã Já uma já preparava o almoço A outra já Lavava a roupa E assim a gente ajudava a nossa mãe E você em casa Faz o que para ajudar a mamãe? Quero ouvir Vamos lá A tia vai mostrar aqui uma atividade para vocês E essa atividade A tia vai mostrar que é uma atividade que será feita aqui Na sala Certo? Essa atividade Vocês vão prestar atenção Porque está mostrando o que você pode fazer Nas tarefas domésticas Certo? Vamos lá Então agora Nós vamos lá Fazer parte da nossa aula aqui A nossa aula de Natureza e Sociedade Então vocês vão pegar o livro de Natureza e Sociedade Peguem aí o livro Natureza e Sociedade E vão abrir na página 17 Página 17 aqui, olha Aqui nós temos algumas tarefas Que podemos fazer Que podemos realizar em casa Como a tia falou para vocês Que a tarefa doméstica Não é obrigação só da mamãe Nós, vocês como crianças também Podem ajudar a mamãe Nas tarefas domésticas Nada grave Também vocês não vão fazer tarefas de adulto Certo? Temos tarefas para crianças de 4 a 5 anos A tia vai mostrar para vocês Já já Mas aqui no livro de vocês Tem tarefas domésticas Então marque com um X As atividades que você costuma realizar em casa Você vai lá Joga os brinquedinhos lá no chão Começa a brincar lá na sala Faz tudo Lá na garagem Você quando começa a brincar Você joga tudo lá Você tem o costume de arrumar Ajudar a mamãe Arrumando os brinquedinhos Gente, arrumar brinquedo Vocês bagunçam e deixar para a mamãe Isso toma um tempo muito grande da mamãe Então se você faz essa tarefa de ajudar De guardar os seus brinquedinhos bem arrumadinho Vocês já estão ajudando bastante a mamãe de vocês Nas tarefas domésticas Certo? Outra coisa que você criança de 4 a 5 anos Vocês também podem fazer Olha, ajudar a mamãe Ou papai A secar a louça Certo? Secar nas louças Mas tia, só secar? Não! Terminou de comer Terminou de tomar café da manhã De almoçar De jantar Você pode ajudar a mamãe Retirando esse pratinho da mesa Levando para a pia E deixando lá Porque a mamãe vai lavar Porque vocês ainda não tem idade para lavar os pratos Os pratos Certo? As louças Mas a mamãe lava E você pode secar Aquelas que estiverem mais fáceis ali para você Aí você seca Retirando coisas que sejam pontiagudas Como facas Garfo com bastante cuidado Faca não é bom vocês pegarem Certo? Mas secar a louça ajudando a mamãe aqui Ou o papai Bem legal Outra coisinha Será que você ajuda a mamãe aqui Olha A dobrar a roupinha A mamãe lava a roupa Tem mamãe que não tem máquina de lavar Então a mamãe lava a roupinha na mão Outras mamães tem a máquina Põe a roupa na máquina A máquina lava Mas a mamãe tem que colocar no varal Depois que a mamãe tira do varal Põe lá em cima da cama Aí vai começar a dobrar as roupinhas Outras vezes a mamãe vai passar ferro Vai arrumar dentro da gavetinha Você vai ajudar a mamãe a fazer isso Se você vai fazer isso Você marca um X Se você ajuda a mamãe guardando seus brinquedinhos Olha a verdade Crianças Ajuda a mamãe Aí marca um X Se você ajuda ou não Ah tia eu não ajudo minha mãe a secar a louça Então você não marca um X Aqui olha que menina linda Ela está guardando Ajudando a mamãe A levar as louças secas Ela está tirando da mesa E levando Ajudando a mamãe a retirar O prato da mesa Ou também pode ajudar a mamãe A levar as louças para a mesa Então olha Crianças bem bonitas aqui Ajudando a mamãe guardando os brinquedos Outra ajudando a secar a louça Ajudando a arrumar as roupinhas E outra ajudando a mamãe a colocar e retirar a mesa Se você faz isso Na atividade que você faz aqui Na tarefa doméstica que você faz Que você realmente ajuda a sua mamãe Você vai marcar um X No quadradinho pequeno Olha Você marca um X no quadradinho pequeno Da qual você ajuda a mamãe A fazer a tarefa doméstica Certo crianças Agora vamos lá Para a gente ver as atividades Que as crianças de 4 e 5 anos Podem fazer sim Com a ajuda da mamãe Vamos lá E agora como tia prometeu Tia vai mostrar para vocês Algumas tarefas domésticas Para crianças de 4 e 5 anos Certo? Vamos lá Primeira tarefa Que a criança de 4 e 5 anos Pode fazer sim Para ajudar a mamãe É arrumar a cama Arrumar a cama Toda criança de 4 e 5 anos Com a ajuda da mamãe ensinando A criança já pode sim Fazer essa tarefa doméstica Que é arrumar a cama Ok O vezinho de ok Pode sim Segunda tarefa Para a criança de 4 e 5 anos Ajudar a lavar e secar a louça Pode sim A mamãe daqueles mais levezinhos Para as crianças de 4 e 5 anos Ajudar a mamãe na tarefa de casa Tanto lavar Como secar as louças Certo? Vezinho de confirmado Que ok Pode ser feita Terceira atividade doméstica Tarefa doméstica Que a criança também pode fazer Ajudar a preparar o lanche da escola Olha aí Será que você ajuda a mamãe Arrumar o seu lanchinho A preparar o lanchinho Para você trazer para a escola Se a mamãe for fazer um bolinho Você vai ajudando ela Dando os ingredientes Mamãe, posso dar esse daqui? Posso dar? Ela vai ajudando a mamãe Preparar o seu lanchinho Para trazer para a escola Outra atividade Quem aí tem animal de estimação? Já tem um animal de estimação E quem coloca a ração E a água para a minha animalzinha de estimação Para a minha pet É minha filha É obrigação dela Vou ter isso como tarefa doméstica dela Então, crianças de 4 e 5 anos Pode colocar a ração de animal de estimação Certo? Se você tem seu animal de estimação Você pode colocar a ração e a água para ele Olha aí Ajudando a mamãe Mais uma tarefa doméstica E a mamãe gosta de planta aí na casa de vocês? Isso! A mamãe gosta de planta Sabia que você pode ajudar a mamãe? A regar as plantas O que é regar, tia? Colocar a água nas plantinhas Agora, cuidado, né? Que não pode botar muita água Se você colocar muita água O que vai acontecer? Vai matar a plantinha Cheia d'água Vai embebedar a plantinha Não pode Então, bota a planta Coloca a água na plantinha E ajuda a mamãe Com essas tarefas aqui Veja quantas coisas você pode ajudar a mamãe Olha aí Uma Duas Três Quatro Cinco Fora Aqui você Guardando os seus brinquedos Você também já está ajudando a mamãe Certo? Então, vamos relembrar o que você pode fazer Arrumar a cama Ajudar a lavar e secar a louça Ajudar a preparar o lanche da escola Colocar a ração do animal de estimação Regar as plantas E também guardar os seus brinquedos A baguncinha que você faz com o seu brinquedo Você guarda É isso aí, criança Nossa aula de hoje de natureza e sociedade Falando sobre tarefas domésticas Certo? Os animais no meu quintal Au, au, au Os animais no meu quintal E aí, crianças? Bora lá dançar um pouquinho Terminou a atividade E agora nós vamos começar o nosso momento do nosso lanchinho Os animais no meu quintal Au, au, au Os animais no meu quintal Au, au, au Os animais no meu quintal Au, au, au Os animais no meu quintal Agora, lave as mãozinhas Lavou as mãozinhas Lavou as mãozinhas Todo mundo lava a mãozinha Já lavaram? Muito bem Agora vamos falar com o papai do céu Vamos agradecer o nosso lanchinho Certo? É o momento em que você vai lanchar Então agora nós vamos falar Vamos agradecer pelo lanchinho Certo? E vocês vão lanchar E depois a gente vem com a nossa aulinha de matemática Será que é matemática? Deixa mesmo, tia Vamos lá Vamos lá Agradecendo ao papai do céu Papai do céu Obrigada pelo lanchinho que eu vou comer Amém Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Chegou a hora de merendar Merenda boa, bem gostosinha Quem foi que fez? Foi a mamãezinha Agora todos prestem atenção Papel e cartão Se joga no chão Se joga no lixo Se joga no lixo E aí, criançadas Bom apetite Vou lanchar Lanche bastante calma Depois você volta pra assistir a nossa próxima aula Certo? Mais lanche Faz atividade E aí, a gente volta já já Com mais uma aula pra vocês Vamos lá, crianças E aí, a gente volta já 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 Obrigado.